O que tem pra mim hoje? Hoje não será o dia em que eu fracassarei! Senhor das estrelas, o leitor. O Garga Sônica subiu até aquela nave, né? Ou é melhor ir atrás dele? Ele continua. O leitor está lido. Doutor Estranho, o Mado Supremo, ao seu dispor Se perdermos o carro de Sônica, perderemos nossa única pista Rápido, atrás dele Doutor Estranho, o Mado Supremo, ao seu dispor 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 Doutor Estranho, Mado Supremo, ao seu dispor Doutor Estranho Doutor Estranho, Mado Supremo, ao seu dispor 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 Doutor Estranho Doutor Estranho Doutor Estranho, Mado Supremo, ao seu dispor 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Precisa de um empurrão? Preciso. Obrigado, Capitão. Isso me dá a coroa de rei das participações. Excel, senhor! A CIDADE NOVA Certo, equipe. Prepare-se. O Garra Sônica está adiante. Ele pagará pela traição. Por que eu comecei a sentir um mau pressentimento de repente? Vocês chegaram até aqui, mas não passarão. Vou eliminar todos vocês. Desista, Garra Sônica. Você só está dificultando ainda mais a sua situação. Ah, você acha, T'Challa? Vamos ver. Vamos ver. Aqui estão todos os agentes. Vou militar mais esforços para auxiliar o Garra Sônica. É o que eu mais? Minha paciência só está acabando. Vocês estão começando a me irritar. Uh-oh. Diga, vou tentar enriar a nossa última criação, soldados de Vibranium. Você é cheio de conversa furada, Zola. Precisamos pousar essa ave antes que eles consigam converter o resto do Vibranium. Barão Zemo? Outro amigo seu? Pode-se dizer que sim. Pantera, vá atrás do carro Sônica, damos um jeito nele. Entendi. Zemo! Capitão América, quanto tempo! Kang disse que você... Ele disse, é? Ainda bem que existe energia de foguete. Tenho para-quedas? Ótimo! Então, você sabe como pilotar essa coisa? Claro, sem problema. O Zemo está logo adiante. Estou vendo ele. Senhor das Estrelas, destrua essas espécies! Pode deixar. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu provarei que eu, quem, o Conquistador, sou o maioral. Pois certamente nenhum homem pode se colocar no meu caminho. Valeu, azinhas. O cara estava me dando dor de cabeça. Não fui eu. Tem alguma coisa interferindo com o sinal. De fora. De além de Cronópolis. É muito fraco. Eu não consigo localizar. Se a gente redirecionar o sinal através da matriz de comunicação da mansão, vai dar para mais que dobrar a potência. Hank, passa aquela chave inglesa. Não. A outra. Ainda vamos precisar de um emissor negativo de íons para resolver a distorção. E achar essa tecnologia não é fácil. Fico imaginando. Enviamos o Senhor das Estrelas e o Drax para fazer bioleituras com alguns scanners mais cedo. Será que aqueles dispositivos poderiam ser reconfigurados para localizar um emissor adequado? Hum. Com a quantidade de tecnologia futurista em Cronópolis, diria que nossas chances são boas. Ah, Hank. Não fala de boca cheia. Foi mal. Gamora, consegue rastrear seus amigos? Será um prazer. Rocket, Groot, vamos. Eu sou o Groot. Anda logo, saco de graveiros. Você precisa se exercitar. Não toca,angequeiro. Minha. Minha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.